A CIDADE NO BRASIL Eu gostaria de convidar aqui os meus pais, também, gostaria de convidar o meu sogro, a minha sogra. Na verdade, o que a gente vai fazer, o que ela sabe que eu fiz, sai, eu não tentei, olhei para o espelho e saí lá. Então, quem vai sair aqui vai ser Palavras do Coração. E, na verdade, a gente, antes das alianças, a gente quer dedicar uma canção a vocês, porque vocês, antes da aliança, eram vocês. Você vai viajar assim? Porque eu vou viajar, já estou viajando. E antes de vocês, não, antes da aliança, foram vocês. Eu quero dizer a todos vocês, que vocês são muito importantes das nossas vidas, principalmente você, mãe, principalmente você, pai, e vocês. Que serão os meus sobres, maravilhosos, que eu amo demais. Um rio de medo, de não gostar de sogra e nem sogra. Hoje eu sou apaixonada com eles. Mãe, o paciente, o paciente, o paciente, o mãe, o irmão, a gente vai. O seu objetivo, que for,LA, quem é umorro, a gente vai. Mãe, o obrigado pelo que fizes de mim. Mãe, o obrigado pelo que fizeste de mim. Tantas vezes tu ficaste sem dormir. Esperando até a hora que eu vou dar Mãe, na verdade não sei como agradecer Ao menos uma frase vou te dizer Eu te amo, amo e vou te agradecer Pai, não existe neste mundo nada igual No que ter o seu carinho paternal Eu me ensino não ser como em suas mãos Deus te abençoe e te dê saúde e mais Que seus dias neste mundo tenham paz Eu te amo, para mim tu é de lá Deus te abençoe e te dê saúde e mais Deus te abençoe e te dê saúde e mais Eu te amo, para mim tu é de lá Amém. Que seus dias neste mundo tenham paz Eu te amo, para mim tu és demais Obrigado